A CIDADE NO BRASIL Eu acabei de terminar essa parede aqui com a ajuda da Amber. Olha só, ficou muito linda. Pessoal, a gente fez um progresso incrível. Com certeza. Eu vou derrubar essa árvore. Ela deve ter uns 5, 5 metros e meio. Essa árvore é enorme, cara. É. É enorme, Gary. É, a gente vai conseguir muitos galhos com ela, cara. Ah, meu Deus. Pra que lado você quer que ela caia? Agora, pode colocar aí. Mas ela pode cair em cima do nosso abrigo. Não, eu vou fazê-la cair... Pra lá. É uma experiência na construção de abrigos na natureza e precisa de muita habilidade e engenhosidade e... também muito cuidado, porque é fácil de se machucar. Eu não quero que fique exausto, querido. Essa árvore aqui representa uma parede pro nosso abrigo, pra nos proteger do vento. É por isso que eu tô queimando as calorias pra derrubar ela, porque eu tô pensando em economizar durante a noite, quando a gente dormir. O Gary tá querendo aparecer derrubando uma árvore enorme. Eu acho que ele viu como eu construí o meu lado do abrigo. Era pra cada um construir a sua própria parede. E eu construí a minha. Eu já terminei, então... Eu acho que ele tá meio... Sei lá... Tá meio intimidado com as minhas habilidades de sobrevivência, eu acho. Sei lá. Tanto faz. A cabeça vale mais que a força. Eu queria saber se um de vocês pode puxar ela enquanto eu corto. Ah, tá bom. Eu não quero me machucar. Olha, não precisa puxar com muita força, mas isso vai ajudar a cair na direção certa. Então, não... Eu consigo. Enquanto você corta, eu puxo pra cá pra não cair pra lá. Mas se cair, a árvore vai desviar um pouco e vai vir pra cá. Sabia disso? Ela vai cair bem em cima do abrigo. Bom, ela vai desviar um pouco. Tá bom, vamos lá. Então, eu aviso quando puxar. Uhum. Fica ligada. Eu tô ligada. Tá puxando? Tô puxando. Só pressão é suficiente. Tem um velho truque no corte de árvores em que você amarra uma corda o mais alto possível e puxa a árvore na direção em que quer que ela caia. Aí sempre vem aquele estalo. Ah, cara, tá começando a rachar um pouco. Peraí. Só preciso de mais alguns golpes. Tô vendo ela dobrar. Tá pronta. A Amber só tem que puxar um pouco. Aí a gente corre pra se proteger, porque às vezes não dá pra prever onde elas vão cair. Elas podem cair no sentido oposto e acertar a pessoa que tá cortando. Quero ver uma coisa. Tá legal. Lá vai. Eu tô pensando comigo mesmo. Amber, é melhor você reagir bem rápido. E meu coração tá disparado. Ah, tá caindo, Gary. Pô, tá legal. Se afasta. Se afasta. Ai! Uh, caramba! Uh, caramba! Ê, garota! Toca aqui! Detonou. Você conseguiu, querido. Gary e o cara tá na área. Eu não vou dizer que foi complicado, mas foi complicado. Nossa, eu tô aliviada pra caramba. Graças a Deus. Ele se arrisca toda vez que faz esse tipo de coisa. Ô, Max. Fala. Você me ajuda a levar o tronco pra lá? Ajudo, claro. Pode colocar aí. Agora. Isso vai ter que sair. Mas isso tá segurando bem. Não, isso tá bom. Tá bom aí. Não, não. Vai ficar inclinado. Então seria melhor ali. Ah, tá bom. É. Vamos trazer o próximo e ver como fica. Isso não tá segurando nada. Não, tá apoiando. Bom, é... Não importa. Pode tirar. Isso, eu vou... Eu tiro. Eu vou deixar vocês construírem as paredes. Sabe? Ok. Eu acho que... Avisa se precisar de ajuda. É, sabe. Mesmo que você saiba 100% o que tá fazendo, talvez eu tenha uma ideia de como deixar o seu trabalho mais fácil. Mas... Faça como quiser. Olha, o lance aqui é que eu só tô falando isso porque eu sou bom pra caramba nisso. Eu sei o que eu tô fazendo. Ah, a gente sabe disso, Gary. A gente não tá preocupado com isso. A gente sabe. Não, ninguém nunca disse que você não era bom nisso. Não, eu só tô dizendo que eu sei exatamente o que eu tô fazendo. Tá? Às vezes você tenta mostrar uma coisa pra uma pessoa e ela acha que sabe mais do que você com o nível de experiência dela. Mas eu não sou só um esquisitão maluco. Eu tenho um método e eu sei o que eu tô fazendo. Sou bom pra caramba. O Gary não quer parar. Ele é um pede boi. Ele só pensa, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. E eu quero que ele conserve energia porque estamos só no começo da maratona. Eu acho que é o último. Eu vou pegar mais um, mas eu acho que pra essa noite dar... Eu posso começar colocando os menores e depois eu pego alguns maiores se ainda tiver tempo. A parede de trás tá pela metade. Se eu tivesse no comando, a gente já teria terminado. Mas tem gente querendo mostrar força e usar as ferramentas pra trabalhar. Fazer o quê? Eu só não quero que ele se esgote. Eu tô tentando fazer o máximo que eu posso pescando. Eu só quero me esforçar ao máximo pros meninos pararem um pouco e relaxarem. Eu vou ver a salinha. Boa! Boa! Uau! Isso! Eu vou ver a salinha mexer e resolvi olhar. Eu peguei um bagre. Vem cá. Ai, meu Deus, que loucura. Me dá um abraço, garota. Que alegria. Ai, meu Deus, eu tô feliz. Voa lá. Outro bendito bagre. Nossa pescadora oficial. Ai, meu Deus. Olha só que lindo esse bagre. Eu peguei outro peixe. Eu joguei meu anzol e bingo. Eu amo alimentar a minha tribo. Eu adoro isso. Meninos, vamos comer bem. Olha o tamanho dele. Ele é maior. Meu Deus. Meu Deus. É verdade. Que maravilha. Ai, eu tô tão feliz. Eu tô muito feliz por você. Parabéns. Obrigada, abraço de tribo. Bom trabalho. Ah, eu tô muito feliz por nós. Eu tô muito feliz por você. É pra gente. A gente precisava de um bem-vente. Muito obrigado por tudo, viu? Não, eu precisava disso. Eu tava mal. Eu tava pirando um pouco de tanto cansaço. E vocês tão trabalhando muito. Tava na hora. Olha aí. Que maravilha. Adivinha, hein? Peixe pro jantar. Tô me sentindo uma celebridade agora alimentando meus meninos. E essa vitória foi um trabalho em equipe. Eu consegui tirar ele da água. Temos muita carne. Ninguém acredita. Aí sim. O bagre da Amber. Tá delicioso. Muito saboroso. Muito delicioso. Nosso bagre. A gente vai comer bem essa noite. Peixe fresco. É muito bom. É, peixe fresco. Delicioso. Fui. Tchau. Obrigado.